Existe muito tutorial de luminária e abajur por aí e a maioria deles o fio fica aparente, mas às vezes não é esteticamente bonito a gente deixar esse fio solto pela casa. Dá uma olhada nessa ideia que eu tirei lá do Instagram da Kate, que é de encapar esse fio com um barbante. Eu achei que o resultado final ficou super fofinho e lembra aquelas decorações do Pinterest que a gente sempre vê. Me conta aí se esse acabamento faz o seu estilo e se você teria um desses em casa.